A Hebraica, além de trazer lazer e bem-estar, também proporciona segurança para os associados e convidados. Você vai ver agora como é feito o trabalho de segurança e de que forma o clube zela por todos. O clube sempre está zelando pela segurança do associado, dos visitantes. Nós recebemos aqui muitos visitantes, tanto do Brasil como do exterior, autoridades também. A segurança é um ponto chave e, por princípio, nós fazemos de tudo para cada vez melhorar a segurança dentro do clube. Sabemos que fora do clube a realidade é bastante perigosa, mas da rua para dentro nós estamos sentindo bastante seguros e o associado pode ficar bastante seguro. A gente conta com mais de 40 seguranças na Hebraica, eles são escalados por horários e dias, não são todos juntos que trabalham ao mesmo tempo. A gente tenta ao máximo aproveitar o tempo deles, para o melhor uso do sócio, para que o sócio se mantenha cada vez mais seguro e trabalhando bastante em cima disso. Dentro do clube é um tratamento diferente, é com sócio, direto com convidados, recepção. Na área externa já é mais voltado para uma coisa um pouco mais rude, que a gente tem problemas urbanos, violência. Então a gente faz dois tipos de treinamento, um para atender o sócio e um para atender esses problemas externos. E hoje a nossa intenção é mostrar de forma verbal, mas também demonstrar o que significa a segurança aqui na Hebraica. Nós investimos sempre em tecnologias mais avançadas e mais importante de tudo, investimos na qualificação de profissionais. Mensalmente, a gente executa algumas aulas de segurança sobre temas como abordagem, temas como o que eles têm que procurar, temas sobre terrorismo, temas de como atender o associado. No primeiro horário da manhã, seis e meia da manhã, sete da manhã, é um briefing do que aconteceu no dia passado e o que está acontecendo pelo mundo, para eles estarem ambientados exatamente o que eles estão fazendo, o que eles estão procurando. A nossa rotina, vamos dizer que ela é padrão. Então a gente conhece todo mundo, a gente sabe a movimentação, os sócios que frequentam mais, os que frequentam final de semana. A gente tem esse conhecimento pela vivência do dia a dia. Então quando alguma coisa sai fora da rotina, sai fora do padrão, a gente já está preparado, a gente sabe o que fazer, como agir, como resolver o problema, sem alarme, sem assustar ninguém. A minha relação com o associado é tranquila, a gente tem um relacionamento muito bom. Fazemos também vários cursos de atendimento ao público, então a gente não tem muito problema não de relacionamento e atendimento com o associado. A gente procura desenvolver uma relação muito boa com o sócio, sempre tentando atender as necessidades dele, conhecendo o dia a dia do sócio. A vinda de 600 crianças aqui através da escola Aleph, nós tivemos que se preocupar também com a segurança dos pais que estão trazendo as crianças para a escola, como também, sem dúvida nenhuma com as crianças, então existia toda uma preocupação em relação à infraestrutura da segurança para poder cobrir essa parte também. A gente fez um trabalho muito legal em cima do Aleph. A gente conseguiu inverter uma rua aqui e conseguir faixa para proibir de estacionar para o maternal. Foi um trabalho, assim, muito difícil. E isso foi uma vitória, foi uma bola de ouro mesmo, porque para inverter uma rua onde moram seis, sete juízes, foi muito complicado. E que, por sinal, quem teve o benefício também foram eles. A Ibarco faz parcerias também com as instituições públicas de segurança e reforçamos praticamente a segurança aqui durante as festas, para que nenhum associado ou nenhum convidado aqui se sinta inseguro. A gente gostaria de agradecer os órgãos públicos que ajudaram a gente, a Polícia Civil, a Polícia Militar, junto com o DECRADE. A gente teve um reforço muito grande na área de segurança, foram contratadas mais 20 pessoas para realmente ampliar bem o perímetro da nossa área de segurança e fechar bem onde que a gente queria. Então, o associado ficou bem tranquilo quando ele parou no shopping em Guatemi, ou quando ele deixou o carro dele na Ibiapinópolis. Com a gente em contato junto com a federação israelita, paulista, a gente, meu, arma um esquema para poder fazer os perímetros externos para todo mundo das sinagogas. Aqui na Hebraica, a gente está, meu, com os policiais qualificados, com antibomba, pessoal já tem curso de explosivo, pessoal totalmente ostensível, trabalhou já há vários anos na polícia, na parte operacional. Inclusive, a gente está sempre com o secretário-geral Ave Mais, ele está sempre presente, dando apoio, trocando ideia com a gente, deixando a gente bem ao par das situações. O Jean é um cara perfeito para trabalhar, sabe tudo, já está há muito tempo já no ramo também, é perfeito, a gente se entende perfeitamente. Às vezes, até por sinal, não precisa nem se falar, vamos olhar para o outro já sabemos com o que a gente tem que agir e fazer aqui na Hebraica. Obrigado.